Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Uresson. Como assistir aos jogos do time sensacional no Brasil? Proprietários do Uresson, Robin Selenei e Rian Reynoldis. Foto. Twitter arroba Uresson AFC. Uresson se tornou o favorito do público, depois que a série do Astro Ocômito Uresson se tornou popular. Também a compra do clube por dois atores de Hollywood, Rian Reynoldis e Robin Selenei, ajudou por outro lado, uma parte dos novos torcedores, chegou a criar um vínculo entre o clube e os jogadores que ainda não viram os jogos do clube. Nesta segunda-feira, por exemplo, o Uresson entra em campo e recebe o Notch Scanty pelo 42ª rodada da Liga Nacional. Porém, para torcedores de outros países, inclusive do Brasil, existem opções, com destaque para os treaming de TV da Liga Nacional. O serviço é pago, e pode ser acessado pelo site oficial. A Liga oferece diversos tarifários em. O Daipass para apenas um jogo, mas também assinaturas mensais para toda a temporada. Com o Daipass, é possível escolher o jogo específico, que será transmitido no dia da compra. A assinatura é apenas para este jogo e custa R$ 9,50, cerca de R$ 59,40 na taxa de câmbio atual. O passe mensal de TV da Liga Nacional dá acesso a todos os jogos da Liga e custa R$ 22,50 por mês, cerca de R$ 140,60 no câmbio atual. O pagamento é cobrado mensalmente, a menos que seja cancelado pelo usuário. O Uresson também está participando do Fatropi, e é possível assistir ao jogo no site oficial do clube.